E aí queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, calma, você deve estar olhando para o Rainbow e deve estar falando o que aconteceu. Está estranho, esse não é o Rainbow. Se isso é Rainbow Six e o que vocês estão vendo aqui, na verdade, eu não sei até se a exibição vai fazer jus ao que eu estou vendo, mas eu creio que sim. Essa aqui é uma configuração, é um padrão de configuração que alguns profissionais usam principalmente no CS, então se você for buscar o vídeo dos prós, você vai ver que isso aqui é muito mais comum no CS do que por enquanto no Rainbow Six, mas está se popularizando, já se popularizou, na verdade, faz um tempo muito forte no Rainbow. Muitas pessoas já pediram para eu trazer um vídeo assim e hoje é a primeira vez que eu estou trazendo um vídeo com as configurações que alguns prós usam, basicamente é enfeiar o jogo, né, é resumidamente isso. Ô caralho, eu adoro ser visto. Em troca de melhorar o seu desempenho no jogo, né, vale a pena, não vale? Como que é o esquema, muitas pessoas veem e ficam curiosas, muitos não entendem. E aí eu estou tentando fazer um vídeo falando se vale ou não a pena e eu tomo este bocaço, né, o cara estava obviamente comendo o pixel na porta, eu fui na porta mais óbvia do mapa. Pedi para tomar esse tiro na cara, mas tudo bem, vamos nos concentrar, os caras têm noção de jogo, eu sempre dou uma ruxadinha de ash no começo para ver se os caras sabem o que estão fazendo e aí às vezes a gente vê que eles sabem, né? Vamos ver o que vai acontecer. É bom porque, beleza, eu consigo falar e olhar na câmera dos amiguinhos também. Então, resumidamente, esse é o processo, né, você enfeia o jogo para tentar deixar o seu adversário mais visível, né, resumidamente é esse o processo de nerfar graficamente o jogo. Ai, 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 que medo, o mesmo lugar que eu tomei. É, o cara mandou o spot, o cara manja ou não, quando o cara troca de spot a gente sabe que o cara manja do que está fazendo, né? Vai dar merda isso aí. Então, qual o processo? Você vai deixar o jogo feio, vai colocar os gráficos embaixo, a resolução, se não me engano, puta, eu não vou lembrar de cabeça, eu não anotei. Mas enfim, vai depender também do seu monitor e da sua placa de vídeo, então vale a pena você dar uma buscada e ver as configurações que você mais gosta de vídeo. Mas, resumidamente, é mexer na escala de resolução, né, então você tem um monitor maior e você configura como se ele fosse menor e configura essa placa de vídeo para esticar o jogo do jeito que ele está fazendo aqui. Essa configuração certa, ela seria quadradinha, mas você estica a tela. E por que você faz isso? Por que você deixa a sua tela mais esticada? Resumidamente, é para a cabeça do seu adversário ficar maior, né, então você vai ter uma visão melhor também, você tirando brilho, sabe, todas aquelas... Por exemplo, se você olhar nessa janela aí, nesse ângulo que o cara está olhando, talvez o cenário ali ficaria bem mais escuro e bem menos visível do que ele está, né. Então, eita, os caras estão comendo todos os picos em janela, velho. Eu estou impressionado que eu caí numa partidinha que os caras estão no tryhard. Eu sairia daí. Meu caramba, tudo bem. Eu dei muito azar, né, mano, de ruxar do jeito que eu ruxei numa partida que os caras estão jogando sérião, né, mano. Puta, meu, jogar 6 na próxima, jogar pensado. Enfim, resumidamente, o que eles fazem é isso. Você provavelmente vai perceber muito mais claramente pela barrinha superior, pelo símbolo aqui da Ike, né, você vê que ele está, tipo, bem esticadão. Você vai perceber por esse tipo de coisa que a qualidade do jogo realmente fica bem inferior. Você ganha em compensação, em desempenho, né, o jogo roda bem melhor na maioria dos PCs e você também ganha essa vantagem, né. Então, muita gente acredita que a cabeça do adversário, ela fica maior. Eu acredito que a diferença gráfica vai facilitar a sua visão, né, que as coisas ficam mais claras, fica menos bonito de se ver. Como eu produzo conteúdo, como eu quero trazer vídeo pra vocês, eu, normalmente, faço questão de trazer um jogo mais bonito. O CS, eu mudei. O CS é muito difícil. A galera que joga na resolução máxima de qualidade jogar sem ajuda mesmo, sabe. A cabeça do maluco triplica. Você só pega os... Ah, pelos nominhos ali do feed também, vocês vão perceber a diferença de, eu acho que, mais gritante. Aita, na esquerda. Eita, eita. Na esquerda, mas... Caralho, é muito fácil, velho. Então, assim, eu como produzo conteúdo, eu, oficialmente, gosto do jogo mais bonito, né. Mas aí eu vou filmar uma partidinha aqui no modo feio pra vocês. Vamos ver também como é que vai ser meu desempenho. Se eu vou passar só vergonha ou se... Ou se vai ser maneiro. Caralho, mano. Esse maluco aí jogou até que jogou bem, mano. Jogou safe. Só ele matou, né. Ah, a gente tomou um belo de um estompe. Eu vacilei. Absurdos também, né. Vacilei muito. Joguei muito no foda-se. Mas agora a gente vai jogar sério. Tá bom. E agora tem mais uns roundzinhos. Eu consegui explicar, eu consegui mostrar, eu consegui ver o que vocês estão enxergando. Porque eu não tenho certeza se vocês estão enxergando igual a mim. Mas eu creio... Creio que sim. Aparentemente, tá bem igual. Enfim. Vambora. Eu vou... Do quê? Não pensei. Vou de rucão. Eu não vou de escopeta hoje. Porque a intenção do vídeo é realmente mostrar se vale a pena, né. Se a cabeça do maluco aumenta ou não. Então vamos ver como é que vai ser. Se vai dar pra eu mostrar isso aí pra vocês. Acho que a parada gráfica, vocês já perceberam que, né. Só de você tirar aqueles brilhos e tudo. Só de você jogar no baixo lá. Você tem... Essa parada da iluminação do Rainbow, né. Que não é a mais fácil de lidar. Fica bem claro, né. Olha, fica tudo muito feio, mano. Jesus. E pegar a pistoleta. É foda que também a mira acaba mudando, né. Ela fica consequentemente mais sensível. Já que a tela tá... Não, não que ela esteja mais sensível. Mas dá a impressão de estar mais sensível. Por causa de como a tela tá esticada, né. Você precisa mexer menos o mouse pra chegar de uma ponta a outra. Me concentrar aqui. E vamos ver, né. Olha o tamanho do drone. Olha como o drone fica chamativo, malandra. Vocês viram o tamanho que o drone... Eu não sei se pra vocês passam a impressão. Assiste esse vídeo com o screen. Eu acho que no celular também, né. Assiste com ele deitado. Eu acho que ajuda, sabe. Tipo, mano... As paradas ficam muito maiores, né. Vou jogar safe, vai. Filho da puta. Vocês viram como aquele drone chamou atenção ali embaixo da porta? Um tempo atrás eu não teria visto aquele drone ali nem a pau. Cara, sério, mano. Nas minhas costas. O cara tá aqui na esquerda, velho. Comunicado. Os inimigos localizaram uma bomba. Fudeu. Ah, tomei o clutch. Sério? Puta que merda, mano. Não tem dock. Supuro. Supuro. Eu tô bem fodido aqui, né. Bom, por esse tiro na Ashe, pelos drones, vocês já conseguiram ver. Levantar, me levantar, me levantar. Tweet! Filho da puta, mano, de tweet! Que ódio, velho. O cara quase me levantou. Arrestam um agente aliado vivo. Ai, que merda, hein, mano. Não deu nada certo essa partida até agora. Sai agora mesmo. Eles te avistaram. Hum. Bom, dois horários perdidos. Agora tá na hora de virar. Vamos nos concentrar. E, pô, tomar clutch foi triste, hein. Puta vida. Eu não tava esperando esse clutch, não, velho. Ah, mas enfim. Nossa, fica muito feio, mano. Fica muito feio, eu não sei. Olha, se vale a pena deixar o jogo feio pra você melhorar o seu desempenho, aí eu acho que é uma parada que quem vai decidir é você, né. Eu sei que eu, como produtor de conteúdo, eu sinto muita falta dos gráficos aqui. Por questão do vídeo, sabe. Tipo, eu acho que realmente o Rainbow, ele nerfa muito, né. As coisas são muito bonitas. O Rainbow é um jogo muito bonito. Hum. Vai fazer dois anos já, sabe. Tipo, e os gráficos tão mega satisfatórios, assim. Então, eu sei, eu não sei, mano. Eu entendo a necessidade de quem precisa ter um desempenho melhor, sabe. Tipo, eu ainda assim, pro meu canal, eu preciso trazer um conteúdo bacana, então eu preciso ter um desempenho legal, então... Mas, puta, cara, é muito feio, né, mano. É feio demais, velho. Só isso que me incomoda. É feio demais. Bom. Mas vambora. Por enquanto, não adiantou nada também, né. Porque eu não matei ninguém. Mas eu não matei ninguém porque eu tô batata ultimamente, mano. Desde que eu voltei de viagem, eu não... Não me achei, velho. Fiz umas partidinhas boas, pans, consegui trazer pro canal, mas eu não... Na real, eu não estou satisfeito com o meu desempenho no Rainbow recentemente. Então eu tô... Tô dando o meu melhor aí pra... A real é que também... Essa semana tá muito corrida e eu não consegui... Tipo, sabe quando você quer parar e só jogar Rainbow, assim, e foda-se tudo? Eu não consegui fazer isso, tá ligado? Isso é muito triste. É o jogo que eu mais amo e eu não consigo parar um dia, sabe, só pra jogar ele. Enfim. Vambora, concentra o pato de fome. Nem voltei de férias e eu tô pedindo de férias de novo. Essa é a real. Ué. Ah, esses caras são chatos. Eles ficam comendo pixel em todo o maldito... Maldita porta desse jogo. Vou tomar mais cuidado. Andar de cima, né? Pra terminar de... Alegrar meu dia. Pronto pra demolir. Colocando o novo carregador. Ué, essa parte aqui estoura. Eu tô de Ashe, peraí. Pronto. Afastar da zona de explosão! Detonando. Trocando carregador. Não! Drone de choque quase pronto. Recarregando! A bomba foi localizada. Prosseguir com desativação. Você deve recuperar o desativador. Hum. Bom, beleza. Eu acho que essa rodada deu pra provar o ponto, né? Vocês viram aquela primeira kill que eu fiz? É... Ficou bem... Olha, olha, olha. Cabeçona. Ó! Caralho, véi. Nunca tinha visto essa falha no espelho da Mira. Não é uma falha, mas vocês entenderam. Então, vocês vêm pra aquela primeira kill, sabe? Tipo, a visão melhora. É inegável que ela melhore. Então, realmente vai muito de gosto mesmo. Eu não sei. Eu queria saber também a opinião de vocês como público, sabe? Tipo, incomoda ver isso aqui? Eu não sei, porque eu vejo que, tipo, a maioria dos pro-players tem um bom feedback do público, né? Tem um bom retorno. E o público de um profissional é muito mais exigente com relação a essas paradas, né? Desempenho. E, às vezes, não tanto com a experiência. Eu acho que a minha intenção aqui é muito mais passar a minha experiência pra vocês. Então, eu tento oferecer qualidade, né? Acima de tudo. Mas... Mas eu não sei também. Tipo, porra, se eu assisti um vídeo do Batista, sei que é uma coisa. Se eu assisti um vídeo de outro caso, sei que é outra coisa. Eu não sei, não sei. Por isso que eu tô perguntando. É óbvio que se fosse pra porrar, vou ter desempenho. Eu percebi. A feiura do jogo, eu não minto. Me incomoda. Mas, porra, mas você viu aquele primeiro pixel que eu peguei ali? Caralho, né? É muito mais visível, mano. É muito, muito, muito mais visível. Então, você fica, tipo, e aí? Vale a pena ou não vale a pena? Difícil dizer, né, queridos? O que vocês diriam? Se eu decidisse jogar assim? Todo vídeo. Se eu tivesse essa... Beleza. Beleza. O que vocês falariam? Ah, pessoal, decidi gravar assim pra me dar melhor nos jogos. Eu sei, eu sei o que vocês falariam. Dá pra ver que, né, porra, acostumando um pouquinho. Essa aqui, mano, eu joguei um cenário pra ver se tinha configurado certo. Depois eu vim direto pra partida. Eu já matei bem, né? Preciso de cobertura, recarregando. Tem cara em cima, mano. Eu acho que a gente vai perder essa partida nessa aqui, né? Beleza. Se vocês tentarem entrar lá, tá vazio. Vão te detectar se continuar nessa zona. Ah, caralho. Eu muito batatei, velho. Puta, se é só uma bala pega na cabeça dele, pelo menos. Mas a gente jogou toda a responsa em cima da caverita. Que merda, hein? Puta, batatei, velho. Eu ouvi a porta, mano. Sabia que o cara tava ali, caralho. Inimigo está ativando uma bomba. Desabilitar os ativadores deles. Ele vai tomar tiro cruzado ali. Você entrou numa zona inimiga controlada. Saia agora mesmo. Eles já alistaram. Ô, louco. Era um agente inimigo vivo. Vai morrer agora. Desativador localizado. Livre-se dele. Tem mais um. Ele não viu que tinha mais um? Ele arriscou? Eu não entendi. Enfim, manos. Decidam aí se vale ou não a pena. Eu já estou voltando meus gráficos pro modo ultra. Mas enfim, fica aí de vocês. Muito obrigado por ter deixado bem esse vídeo até aqui. Mas tudo foi muito boa. Mas acho que deu pra levantar o ponto. É nóis, meus queridos. Um beijinho. Até a próxima. E tchau.